Estádio praticamente vazio, pouco mais de 300 torcedores na partida entre Goiás e Salguires. O Goiás começa pressionando, Diogo Barbosa dá passe para a esquerdinha, que chuta nas mãos do goleiro. Cobrança de falta e Juan manda uma bomba. Primeira boa chance do adversário Esmeraldino, nesse chute colocado, a bola bate no travessão. O Elton Junior arrisca e a bola passa longe. Bocão quase abre o placar. Segundo tempo de jogo e Renan começa trabalhando. Após bela cobrança de falta, Paulo manda de esquerda no ângulo. 1 a 0 Goiás. Bruno Henrique limpa a zaga e faz um golaço fechando o placar. Goiás 2, Salguires 0. Cada um que está ali quer jogar, quer o seu espaço. Isso ajuda também a cada vez o time ficar mais forte para a gente poder chegar no campeonato goiano forte e brigar pelo título. Você jogar contra times europeus, eles se posicionam muito bem. A cultura tática deles é muito melhor que a nossa. E tinha momentos, você tem razão, tinha momentos que eles tinham quantidade domínica, mas não tinha posse de bola. E às vezes nós tínhamos 4 para 1. E a nossa movimentação poderia ser melhor.